Oi gente! Eu tava filmando. É. É eu, velho. Dá pra gente sair depois da prova. Aí eu fui e falei pra ele. Vamos lá. Eu vou tirar. Tá junto? É. Nossa, na minha cara, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. É o meu primeiro, hein? Oi. Tchau. Vá. 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 Tá Uída? Vá. É. Vá. 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 跟 her guy... Pronto, tá bom, pode apertar. Vai, deixa eu tirar a foto sua. Por que não? Por que? Não. Ah, ah, uma foto. Não, 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 não. E aí eu vou mostrar agora. Pode apertar? Pode tirar? Da minha mão legal. Que legal. Não, 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 não. Não, 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 não.